E a Prefeitura de Floripa divulgou o edital de concurso público para mais de 100 cargos. A Kelly Borges vai trazer mais informações agora. Oi, Kelly. Então, Polito, lembra da greve que nós trouxemos, inclusive, todas as informações pertinentes a ela aqui no Balanço Geral? Aconteceu em junho, teve profissionais da área da saúde, da educação, que aderiram a esse movimento. Naquela época foi firmado um acordo com a categoria, justamente para poder viabilizar um novo concurso público. Então, é isso que vai ser divulgado a partir de agora. A gente tem alguns detalhes para compartilhar com vocês, porque a Prefeitura de Florianópolis, por enquanto, ainda não oficializou nada a respeito do assunto. Mas o Grupo ND teve acesso a um documento e que traz, sim, essa especificação dessa quantidade de vagas, que seriam 132 no total. Esse edital de licitação para poder contratar esses profissionais deve ser lançado no próximo mês, agora em agosto. Então, já está bem próximo disso acontecer. E, além disso, também, nesse documento que tivemos acesso, traz algumas das vagas que devem ser preenchidas. Por exemplo, médicos, fonaudiólogos, guarda municipal e professores. Mas tem outras também. Volto a dizer, a expectativa é de preencher 132 vagas. Por enquanto, então, como eu disse, tudo isso pode ser alterado, porque o documento oficial da Prefeitura ainda não foi divulgado. Então, pode ser que haja algumas alterações. Mas, de qualquer forma, o concurseiro de plantão que nos acompanha nesse momento já deve ficar de olho aí, já deve dar também para imaginar o que a Prefeitura está precisando nesse momento. Quais são as vagas que devem ser soltas, então, para que possam ser preenchidas. A gente vai, é claro, acompanhar isso também e a gente vai informando todo mundo aqui no Balanço Geral. Mas eu falei de algumas vagas, tem outras que estão descritas no nosso portal. E eu convido todos vocês também para poder acessar o queridinho, o mais lido de Santa Catarina, o portal ndmais.com.br. Lá você vai saber, por exemplo, que está em discussão, por exemplo, como é que vai ser feita essa prova, né? Se é uma prova que vai ser de perguntas teóricas, se vão ser mais específicas relacionadas àquela vaga que pretende ser alcançada por esse candidato. E também, quem é que vai realizar esse concurso. Além disso, Polito, desse concurso da capital, que deve ser oferecido no próximo mês, tem informações também a respeito de um outro e que as inscrições estão para encerrar agora, no dia 31. São salários que variam aí entre 8 e 15 mil reais, que são do TRE aqui de Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kelly. E ontem nós mostramos aqui na tela do Beijo.